Mas eu quero saber do Rodrigo, dos números que ele separou pra gente, dos tickets médios praticados pelos clubes brasileiros, e nesses tickets médios estão incluídos o programa de sócio-torcedor. Afinal, o ingresso no Brasil é caro, é barato? O que a gente pode falar sobre isso, Capelo? Isaac, logo depois da Copa do Mundo de 2014, o preço do ingresso realmente teve um aumento considerável ali, porque as arenas eram novas, com custos mais altos, e as operadoras estavam tentando fechar a conta. Mas a realidade hoje é que pouquíssimos clubes têm um ticket médio tão alto assim. A gente está falando de Palmeiras, Flamengo e Corinthians, que são clubes que têm ali preços de ingressos mais caros, sim. Os outros clubes todos não têm ingressos tão caros. Ingressos na faixa de R$ 20,00, R$ 30,00, na média, não é um ingresso caro. Na média, você pode considerar que tem ingressos mais caros do que isso, mas também mais baratos. Para essa discussão, o que impacta ali o preço do ingresso? A questão está basicamente ligada à qualidade do espetáculo e à quantidade de lugares que tem dentro do estádio. Então, o que acontece? Um clube como o Flamengo, que tem uma qualidade de espetáculo muito alta, porque é um time de grande investimento, que tem grande expectativa, mas tem um estádio pequeno, naturalmente o preço do ingresso vai aumentar. É diferente no caso do Cruzeiro do São Paulo, por exemplo, que tem arquibancadas muito grandes, muito espaço dentro do estádio, mas tem uma qualidade de espetáculo mais baixa. Times que não têm grande expectativa. Vamos ouvir o autor do projeto de lei? Ele não se reelegeu, ele não é mais, ele não tem mais cargo. Vereador, né? É, vamos ouvir então o ex-vereador Leonardo Matos. Eu pedi que uma parte desses ingressos fosse vendida a preços populares, para exatamente permitir que o cidadão que ganha um salário mínimo não seja privado desse lazer que ele, ele construiu ao longo dos anos em nosso país. Eu sugeri que 30% dos ingressos fossem vendidos a pelo menos 50% do valor do ingresso mais barato, mas não tem cifras, tem percentual. O número de 30%, nós entendemos que é a carência de público dentro dos estádios. Nós estamos vendo que os estádios estão com a presença aí de 50%, 60%. Então, nós reduzimos um pouco e encontramos no 30% um número razoável para permitir que os estádios estejam ocupados em 90%, 100%, sem prejudicar a grande maioria da população, que são aqueles que recebem um salário bastante baixo para poderem pagar os ingressos no preço, como as equipes de nosso país estão pretendendo. E todo esse processo foi feito com recurso público. Nós não consultamos nenhum clube, nós simplesmente consultamos a fonte de renda, a receita desses clubes. E nós percebemos que a receita de renda de estádio era ínfima, perto das demais receitas desses clubes, como direito de imagem, venda de camisas. Os clubes hoje funcionam, não funcionam mais amadoristicamente, eles funcionam com uma responsabilidade profissional muito grande, até porque é ordenado pela lei, portanto, a lei Pelé. Portanto, é fundamental que também os clubes tenham responsabilidade social. O que não pode é a iniciativa privada se apropriar dos recursos públicos para se beneficiar, sem olhar os demais membros da nossa sociedade. É aí que reside o grande problema. Com o veto, acontece que as pessoas vão ficar afastadas do futebol, muitas delas vão ficar próximas dos estádios, assistindo jogos próximos dos estádios, com aquela sensação de que estão no estádio. E com a sanção, permitiria que a Prefeitura de Belo Horizonte fosse inovadora. Ela iria tratar de forma diferente as pessoas diferentes. E tem uma outra questão que eu queria trazer para o debate também, que é a seguinte. O futebol se tornou esse esporte hoje universal e extremamente lucrativo, se bem feito, justamente por ser o esporte de todos. É o esporte do empresário, do porteiro, do cheiro, do advogado, né? O esporte que se tornou universal por ser o esporte de todos. Será que no longo prazo, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que, pela televisão, você não tem a mesma experiência do que ir no estádio, de envolvimento com o seu clube. Será que se a gente alijar uma parcela da população, o futebol não se tornar mais o esporte de todos, ele vai continuar tendo esse poder que tem hoje? Tenho muitas dúvidas. O Calil falou mais sobre outras questões que a gente levantou e eu dou voz agora ao Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, novamente. Confira. No mundo inteiro, o pay-per-view é feito para os menos abastados e quem frequenta o campo de futebol são os mais ricos. Então, quer dizer, eu não falei o que eu acho, não. Eu falei o que é. E futebol é coisa para quem tem dinheiro, porque é caro. Só que no Brasil nós chegamos num ponto que, ou se para para pensar nisso, com seriedade, ou o futebol não tem saída. É só alguém pegar e abrir a internet, dar uma estudadinha de 20 minutos e vai constatar que o pay-per-view foi criado na Europa para quem não pode coengosta de futebol, não pode comparecer o estádio. No Brasil isso inverteu a lógica. A família está em casa coada, o estádio está vazio, tomado por alguns abnegados e algumas torcidas organizadas, e os estádios não se pagam, independente de cheios ou vazios, porque o governo é que está bancando até hoje, até hoje. O ingresso hoje já é baratíssimo. Nós estamos falando de um ticket de média de R$ 25,00, porque nós nem temos... Ah, então quer dizer que se a gente subir o ingresso está resolvido? Não, gente. Infelizmente, não adianta. Porque não está enchendo a R$ 25,00 o ingresso. Se for para o futebol, se o futebol for só ir ao estádio, por que a televisão paga tão caro pelo futebol? O PPV é tão bom para os clubes e paga tão caro. O senhor tem alguma sugestão? Não, ainda não. Eu acho que com a ajuda do governo, com entregando esses clubes, aí sim, um tipo de subsídio, toma o minerão, agora nós pagamos a obra, que é a obrigação do Estado, e vocês explorem, aí sim, você pode falar que o governo está subsidiando alguma coisa. Aí vai vender camarote, vai vender cadeira, vai vender... Aí você abaixa o preço. Você ganhou um estádio. Porque quem tem que fazer isso é o governo. Não é o Atlético, nem o Cruzeiro. Nem o Flamengo, nem o Fluminense, nem o Vasco, nem o Botafogo. Olha, eu vou encerrar esse assunto, porque a ideia hoje, evidentemente, não é encerrá-lo em um bloco de redação. Isso é assunto para meses de debate com várias partes envolvidas. O que a gente queria aqui no programa era justamente levantar questões e ampliar o debate em cima de uma manchete, que ficou muito forte, e a gente queria ampliar o pensamento do Calil com o contraponto. Só queria trazer a informação de que o maior público do ano na Vila Belmiro, que está recebendo públicos no Campeonato Brasileiro humilhantes para a história do Santos. O último deles tinha 5 mil pessoas. E o maior público do ano foi na final do Campeonato Feminino com portões abertos. Ou seja, tem gente querendo ir ao estádio. Por algum motivo, eles não vão quando o ingresso é cobrado no Campeonato Brasileiro.